Tá, qual que é a dica que vocês podem dar pras pessoas que estão gordinhas ou que não, o que eu sempre falo pras pessoas, eu sou uma pessoa bem dedicada quando eu quero fazer alguma coisa, tenho muita fé também, e eu falo, se você olhar pelado no espelho e não tá gostando do que você tá vendo, faz alguma coisa, faz alguma coisa pra mudar, que é possível. Qual que é a dica que o Rubens pode dar pros homens e adora pras mulheres pra começar agora, né, segunda-feira, é agora, se eu não tô feliz ou com a barriga, ou com a bunda, ou com a coxa, ou com os braços que tá finos de homens, vamos falar, Rubão, pra começar agora, inclusive a Patrícia que tá ali, ela vai começar, ela pediu pra, falou assim pra mim que vai começar agora a malhar também, porque vai ficar gostosona, tá todo mundo querendo, o verão tá chegando aqui nos Estados Unidos, pra quem quer começar hoje? Primeiro entra no site, overalltime.com.br Qual que é a dica pra você, porque tu não desiste, porque ninguém muda da noite pro dia. Isso que é o problema. É isso aí. Esse é o problema. Cara, a dica que eu dou é amanhã, amanhã, acorda, mais cedo, mais cedo do que você acorda normalmente. Sem pensar, põe um par de tênis com a primeira roupa que você vê e sai pra rua. Faz algo diferente do que você tá acostumado. Caminha. Não precisa correr. Caminha. 30 minutos. Se uma música te ajudar, põe. Se um podcast te ajudar, coloca. Caminha num lugar que você acha que é mais bonito, que vai te agradar a vista primeiro. Porque você não tem tesão pelo que você tá fazendo ali. Aquilo ali é uma barra. É uma força. É um terrível pra você. Entendeu? Então, facilita o processo. Depois, tenta ao invés de comer as coisas que você normalmente ia comer na rua e tal, tenta preparar seu rango. Se não der, tenta comprar a melhor opção possível. Entra sempre com essa opção. Se você não pode ser o seu melhor agora, então faça a sua melhor escolha naquele momento. Se você vai comer num posto de gasolina, faça a sua melhor opção naquele momento. Não pega a coisa que tá frita. Pega o que tá num estado natural. Não pega o que vai muito açúcar. Pega uma versão zero. Começa a fazer pequenas mudanças. É exatamente o acúmulo dessas pequenas mudanças que vão fazer você ser uma pessoa diferente, no final das contas. Não é amanhã você fazer o melhor treino da sua vida, pegar peso pra caramba, comprar 200 pau em produto, em suplemento e coisa e tal. Não é isso. Entendeu? É você começar a eliminar o que você sabe. Porque a gente sabe, Paulo. A gente sabe o que a gente tá fazendo de errado. Eu sei que as pessoas não sabem montar uma dieta, não sabem montar um treino. Mas elas sabem que o que ela comeu hoje foi bom ou não. Elas sabem dizer se foi bom ou não. Ninguém fala que depois de ter comido arroz, feijão e carne, que fez um almoço ruim. Verdade. Mas o cara fala que fez um almoço ruim depois que ele parou ali no McDonald's e pegou um combo. Então essas são as mudanças. Começa fazendo... Começa pelas pequenas mudanças. Mude o que tiver à sua disposição. Eu acho que tem que persistir, sabe? Também tem que se dedicar. Não adianta você querer mudar seu físico de uma hora pra outra. Não é uma semana que vai fazer diferença. É rotina. É ter aquele mesmo horário. Você vai treinar e colocar na sua cabeça. Você tem que ir de qualquer jeito. Você pode estar cansado. Você pode estar estressado. Só que muita gente faz isso. Ah, eu tô estressado. Vou comer. Ah, eu preciso de um lanche. Eu preciso de uma pizza agora. Não. Você precisa ir na academia e levantar ferro. Entendeu? É isso que você precisa. Isso aí vai desestressar você. Não adianta. Quanto mais você comer pra desestressar, mais você vai ficar estressado. Porque você vai olhar e vai falar. Tô engordando. Vou comer de novo. Tô engordando. Vou comer de novo. Cara, não é isso que vai resolver. O nosso cérebro é assim. Ele... Ele... Busca pro prazer, né? Exatamente. Ele responde a estímulos. Mas eu tenho certeza que se você fizer um mês certinho, bonitinho, você vai ter prazer. Exato. Porque você vai ter resultado. Um mês que vai ter resultado. Eu tô começando um projeto amanhã, inclusive. Eu tô começando um projeto amanhã. Pra você mesmo. É. Eu. E esse projeto, ele é um jejum de dopamina. Um jejum de dopamina. Pois é. Dopamina é uma substância que nós produzimos toda vez que a gente tem motivação a fazer algo. E o cérebro da gente, ele tem dopamina pelas coisas que dão resposta rápida pra ele. Você entendeu? Tudo que tem resposta rápida. Então, comer açúcar, por exemplo. Porra, delícia. Comir, pum, bate rapidão, entra e tal. Entendeu? Jogos eletrônicos, por exemplo. Você entendeu? Álcool. Tudo que dá prazer rápido. Tudo que te dá uma resposta rápida, uma moeda de troca. A moeda também aumenta. O sexo também. Mas não o sexo em si, mas a pornografia. Ah, tá. A cara já tá preocupada. Vai começar amanhã. E a dopamina? A gente não conversou sobre isso. Deixa eu comprar um pouco de pomada. Me entenda. Mas eu quero fazer um jejum da dopamina. Eu me tornei uma pessoa que, como minha vida, graças a Deus, tornou uma vida confortável, as coisas estão muito próximas de mim. Eu tenho tudo muito à disposição. Então, eu decidi fazer esse jejum de dopamina. Depois eu conto mais. Mas o jejum de dopamina, ele vai me tirar as coisas que me dão prazer no meu dia a dia. Isso é péssimo. É. É isso que eu quero. Eu quero terror, cara. Porque eu já tentei ir pelo caminho bom e não dava certo. Você quer sofrer. É, eu vou sofrer por 40 dias. Jesus sofreu. Estou com você. Muito mais. Estou fazendo por isso, né? Porque eu vou fazer a quaresma. A gente, normalmente, né? Quem é católico, respeita a quaresma. Faz alguma abdicação. Faz algum sacrifício. Eu falei, eu vou fazer o sacrifício que me mantém sendo quem eu sou hoje. Pra eu me tornar uma pessoa diferente. Então, eu vou tirar tudo que me entrega prazer rápido. Videogame. Começar pelo videogame. Sim. Começar pelo videogame. Tudo, tudo. Tudo que me dá prazer rápido, eu vou cortar por 40 dias pra eu ver o que vai acontecer comigo. Não sei o que vai acontecer. Não sei. E tu vai registrar tudo isso? Eu vou registrar, mas eu não vou soltar em tempo real. Eu vou soltar tudo no final. Já mostrou o processo inteiro que aconteceu. É, eu vou filmar, vou documentar todo o processo e vou soltar só no final. Porque eu não quero, eu não quero ficar fazendo, eu não quero ficar anunciando essas coisas pra, sabe? Porque como eu não sou atleta, cara, eu não quero ficar caindo em descrédito. Tipo, ah, toda hora o cara tem que ficar fazendo um projeto, trabalha com isso. Entendi. Eu quero fazer pra mim, brother. Entendeu? Vou documentar porque depois eu acho bacana mostrar pras pessoas o que eu tô fazendo e quem sabe pode ajudar elas também. Mas é isso.